Vinheta. Comerciais. Chamada para festas. Precisa gravar? Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Boa prazo pra galera da TV KK que está divulgando o João Maradona no todo o Brasil. Extra Super! Segurança João Maradona e banda! Toma! Olha, trazendo ela pra fazer a festa por aqui, é uma pegada diferente, diretamente da Baixada, lá de Praia Grande. Priscila.org Postei uma foto no Facebook, saquei o recalque que ela tem. Postei a fotinha e ela indireta, aceita que dói menos, tá larica, tá garela. Beijo de gosto, colar de beijos, é tudo falciane, no momento te desejo, na hashtag, fica a dica, a próxima edição, vou ser capaz de revistar. Já encontrei a solução, senta, 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 põe o dedo no botão, clica no teletão, não se complica. Se manca e sai fora do meu Face, tá larica. Já encontrei a solução, senta, 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 põe o dedo no botão, clica no teletão, não se complica. Se manca e sai fora do meu Face, tá larica. Se manca e sai fora do meu Face, tá larica. Se manca e sai fora do meu Face, tá larica. Trouxe uma foto, um Facebook, que saquei o recalque que ela tem, postei a fotinha e ela indireta, aceita que dói menos, tá larica, tá garela. Beijo de gosto, colar de beijos, é tudo falciane, no momento te desejo, na hashtag, fica a dica, a próxima edição, vou ser capaz de revistar. Já encontrei a solução, senta, 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 põe o dedo no botão, clica no teletão, não se complica. Se manca e sai fora do meu Face, tá larica. Já encontrei a solução, senta, 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 põe o dedo no botão, clica no teletão, não se complica. Se manca e sai fora do meu face, tá larica Se manca e sai fora do meu face, tá larica Se manca e sai fora do meu face, tá larica Sem teu amor eu não sou nada Eu não sou nada Fico perdida nessa estrada Sem você, não sei viver Sem teu amor eu não sou nada Eu não sou nada Fico perdida nessa estrada Sem você, não sei viver Amor, como é que eu posso ficar sem você? Sem os teus carinhos, sem o teu calor Você me aquece no frio Me refresca no calor É minha brisa, meu ar Meu cobertor Por isso vê se não demora e volta Tô cheia de amor pra te dar Tô cheia de amor pra te dar Tô cheia de amor pra te dar Xa-la-la-la, ô-mi, 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 ô- Agora melhor, né? Bem melhor agora. Isso quando crescer vai cantar demais, né? Vai dar trabalho, como dizia meu pai, né? Quando crescer vai dar trabalho. Olha, quero te agradecer demais, né? Diretamente da Baixada, Praia Grande, aqui no nosso programa. Eu que tenho que agradecer. Cantando as suas músicas pra todo o Brasil, um ritmo diferente. O que é que deu na sua cabeça essa pegada tão diferente nesse meio de tanta música e tantos estilos de música, né? Então, eu queria trazer a diversidade, a alegria, trazer uma coisa diferente pro público brasileiro, que é o axé com funk. Mas bem brasileiro mesmo, o axé da Bahia e o funk carioca. Aí eu fiz essa mistura da Bahia com o Rio de Janeiro. Aí nasceu isso aí, né? Talarica e Brisa. Eita, que legal. Quer mandar alô pra alguém? Aí eu quero deixar um abraço muito grande pros meus conterrantes, que eu sou de Belo Horizonte. Pros mineirinhos que estão ligadinhos aí, que eu sei que Minas Gerais tá ligada. E quero deixar um abraço também pro Carlinhos do Axé, que me deu a brisa, né? O Luciano Loyola. E a Talarica é minha, né? Da minha autoria. E quero deixar um abraço pra mim mesma. E pra contratar essa celebridade é 013, né? Operadora 13, que é da Baixada, né? Não, eu mudei pra 11 agora, né? Mudou pra 11, São Paulo, né? É, é, é. 011 é bem comercial, né? Então, vamos lá. 011, São Paulo, 9... 011-9577-91854. Repetindo, 011-9577-91854. Pode falar com o Enio, viu? É, olha, eu quero te agradecer. Que Deus abençoe e ilumine. Sucesso pra você. Ah, obrigada. Nessa caminhada, porque hoje, às vezes, até gente que diz assim, nossa, essa internet atrapalha tanto. Ajuda e, às vezes, atrapalha. Porque todo dia surge tanto artista no meio do mundo, né? Verdade. Eu costumo dizer que o Brasil é o maior berço artístico do mundo, né? Todo dia tem um cantor, uma cantora surgindo no mercado. Olha, obrigado pelo carinho. Volte sempre. Obrigada, gente. Sucesso na sua caminhada. Valeu, obrigada. Valeu. Olha você que curtiu aí no nosso palco aqui, né? Ela, Priscilha.org. Vinheta, comerciais, chamada para festas. Precisa gravar? Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Boa prazo pra galera da TV KK, que está divulgando o João Maradona no Brasil. Extra Superto. Segurança, João Maradona e banda. Toma. Tchau.